Então, ele até falou, ele até propôs de fazer a vasectomia, a reversível… Ele tem um filho de quantos anos? Mas é, o Noah tem nove. Nove anos. E aí, tudo tranquilo, tudo normal. Eu adoro a gente falando sobre os paus ali, o pau de Filipe. Filipe propôs só isso. Vasectomia. Ninguém falou de pau, a gente falou. Ele propôs de fazer vasectomia, mas a reversível, só que eu também não acredito muito. Porque eu acho que, cara… Não acredito. A amiga faz vasectomia e usa camisinha. Então, isso é o que eu falei pra ele. Ah, tá. Você não acredita que a vasectomia vai funcionar? É porque a mãe dele era ligada quando engravidou dele. Ah, então… E gente, será que a gente é da família? Pode ser que seja. Então, assim… Pessoa dessas. Pô, se aconteceu com ele… Se ele é fruto de uma coisa ali… Olha só, as outras coisas, as outras pessoas, ignoram. Ignoram essas histórias. Ignora a Juliana, a Franco e a Felícia. Ignora, ignora as pessoas que estão fora do colé. É, vai lá, faz vasectomia reversível ou não. Vai lá, faz… Ih, usa camisinha. Sim. Não, mas aí faz pra ele. A camisinha vai ser, tipo… Vai estar aqui no nosso dia a dia. Dizem que é a única… Que é a forma mais indicada, né? Duas barreiras. É o que eu falei pra ele. A forma 100% é não transar. É, essa aí a gente não tá fazendo não. Essa daí é ruim. Essa daí é ruim. Pra saúde mental, né? É, não precisa. É, não precisa. Tá boa. Mas a gente é, né? A gente precisa, tá? É. Se você tem tesão de 20, eu tenho 27, pensa. Nossa, como assim? Falando em tesão de… É, porque é isso que ele fala, né? Que ele tem 70 anos… Realmente, ele tá querendo… Estamos falando sobre… Isso, a Ana Lua perguntou pra mim… Mãe, por que o meu avô… Meu avô… Não, por que o meu piso tem essa voz? Eu falei, que voz, Ana Lua? Essa dele, meio… É a voz dele, filha. Mas é uma voz cansada. Eu falei, filha, porque ele fala muito. Você não vê que ele fala… Gritou pra cacete, né? Imagina. Ele fala muito. Como assim, de caliche, etc. É, porque eu ainda não posso dar essa desculpa que ela deu, né? De uma coisa mais sexual. Mas se ela tivesse, talvez, uns 15 anos… Até ele mesmo, zoaria ela, talvez. Ah, que ele tem tesão de 20? Não, amiga. Não sei quem foi que falou lá. A gente recebeu pelo WhatsApp que, tipo… O Lula ia precisar fazer uma cirurgia porque ele faz atos libidinosos chupando a Janja seis vezes por dia e por isso que ele era rouco. Gente… Olha, ele tá podendo e ela também. Perdi isso! Como assim? Como é que ele chupa ela? Quantas vezes por dia? Seis vezes por dia e por isso que ele era rouco. Ele tá podendo e ela também. Eu acho que não tem nem tempo no dia dele pra ele fazer isso. Não, fica… Mas se tiver… Pelo amor… Eu li a mensagem, eu falei, ele tava no Twitter e, tipo, se enrolou em vários grupos bolsonaristas. Essas fofocas boas… A gente tava brigada no dia. A gente briga. E aí… Normal. Tava lá. Casamento, né? É impossível que as pessoas tão falando realmente… E tava falando como se fosse uma coisa ruim ou uma coisa boa? Sim, uma coisa ruim. Por isso que ele não era o melhor… Ia ter o bom presidente porque ele fazia essas coisas e ele não ia ter tempo de governar o Brasil. Entendi. Ele não tá tendo tempo de atender alguém pra falar olha, depois eu falo. Imagina, tipo… Temos que ter… Não, o melhor foi a Janja comentando no post com os agentes de lá. Olha só, vamos deixar público o nosso convite a Janja pra esse programa. Queremos Janja aqui explicando… Essa situação… Essa situação… Gostaríamos de saber. Se é fake news ou não. Mas, gente, fake news. Porque ele não tá tendo tempo. Não tá tendo tempo. A que tem tempo, amém. A que tem tempo… A que, até… Quem tem tempo não consegue fazer isso. Exatamente. Não dá. Não dá. A gente que é normal. Não tá tendo tempo. Ah, entendi. Eu perdi a história… A piadinha da voz. Tô aqui igual uma trouxa. Vocês… Tch, 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 tch. Tenho culpa. Pelo menos pra você foi isso. Pra mim mandaram que ele estava internado e que ele já tinha morrido. Ah, que ele tava com os dias contados. E que ele é sósia. Ah, mentira! Que ele é sósia? Gente, é… Nós, a família, estávamos montando um sósia dele. Ah, para. Porque a pele do braço estava diferente da pele do rosto. E que a gente não ia contar pra ninguém até o dia primeiro pra ele poder ser empossado e não perder pro vice assumir. Falei, ó, assim… Ah, eu vi também as imagens do corpo que não retiraram. Depois que eu fui ver era a imagem da Gal Costa. Falei, caralho… O corpo do Lula sendo retirado. Isso, com os pânons pretos. Essas são tão criativas, né? São muito criativas. Eu sempre falo, gente, não é dessa vez que ele vai morrer pra eu agradar vocês. Não vai, não vai. Não vai rolar. Senta direito, garota. Tomeiimmer. O corpo do lado ligado